O projeto Cine Tela, como ele é hoje, na verdade ele é fruto de realmente uma fase muito romântica em que o Luiz Bolognese e eu, a gente, há 15 anos atrás, a gente, realizadores de curta-metragem, vivendo a dificuldade de exibir o curta-metragem, a gente resolveu, a gente mesmo, sair pelas ruas exibindo e resolveu escolher um público. E esse público que a gente escolheu é um público que não tem acesso a sala de cinema ou porque não tem cinema na cidade ou porque não tem dinheiro para comprar o ingresso. E o projeto começou nesse formato romântico que chamava Cine Mandembe. E foram aí quase oito anos, né, de oito anos na tentativa de um patrocínio para transformar ele do jeito que a gente achava que ele tinha que ser. E já há cinco anos atrás a gente conseguiu o patrocínio da CCR, depois da Fundação Telefônica, que a gente brinca assim que a abóbora virou uma carruagem porque ele deixou de ser Mandembe, né, e ficou bacana, profissional, né. A filosofia do projeto é a mesma. Então, ele continua exibindo o cinema brasileiro, só que agora de longa-metragem, de graça para essa população que não tem acesso a salas de cinema, porque muita gente não sabe, mas assim, no Brasil, só oito por cento das cidades do Brasil tem sala de cinema. E mesmo na grande São Paulo, que é um centro importante, com muitas salas de exibição, uma grande parte da população nunca entrou numa sala de cinema, não conhece, não é que nunca viu um filme, mas não conhece esse ritual, essa experiência sensorial que assistiu um filme numa sala escura, com seus amigos ou seus familiares, né, porque um filme numa sala, assim, escura, sai da sua casa, vai até o cinema, sai da escola, né, porque muitas escolas hoje nos procuram para essas sessões no Cine Tela Brasil, o aluno é muito bem-vindo, tanto que a gente até desenvolve materiais didáticos para o professor trabalhar o filme depois na sala de aula, é essa experiência de ver um filme engraçado, ele fica mais engraçado, né, quando você vê com outras pessoas, né, o filme, uma cena de aventura, ela ainda fica mais aventuresca, né, quando você vê com outras pessoas. Então, assim, o Cine Tela, ele nasceu com esse desejo de proporcionar o encontro do público que brasileiro, que, na verdade, tem, adora o cinema brasileiro, que a gente chama que é o cinema sem legenda, né, o cinema que fala a nossa língua, que toca a nossa música, que tem uma história parecida com a sua de alguma forma, você conhece alguém, tem, é uma ligação emocional, uma empatia muito grande, né, porque a gente, assim, quando a gente de alguma forma se vê na tela, se reconhece na tela, a gente provoca reflexões, descobertas na nossa vida, no nosso cotidiano, que não é assim que a pessoa sai do cinema e já sai com tudo formulado na cabeça, não, o cinema ele fala com o nosso inconsciente, né, então é uma coisa a longo prazo, de uma vida inteira, né, e a própria experiência, não só o próprio filme, mas a experiência de entrar em uma sala escura, assistir um filme no social round, com os amigos, é parecido com, por exemplo, você ver o mar pela primeira vez, né, assim, tem essa comparação, né, assim, dessa experiência sensorial que todo mundo quer ter, quem nunca viu o mar, quer ver o mar, e a gente não acredita que tem gente que nunca viu o mar, né, mas tem gente que nunca viu, nunca entrou numa sala de cinema. E qual é essa emoção, né, de ver uma pessoa indo ao cinema pela primeira vez? Olha, é muito forte, porque você tem desde uma senhora que comenta, nossa, eu sabia que um dia eu assisti um filme numa sala de cinema, até as crianças que são, né, que acabam de ver um filme, ela sai da sala e volta pra fila pra ver o mesmo filme outra vez, né, ou seja, ela é uma cena, é nitidamente, é muita emoção. E tem, assim, no dia que o cinema desmonta e vai embora, olha, é comum vir, assim, já veio criança e falou, eu vou com vocês, né, como uma trupe de circo, né, quero ir com vocês, né, ou então de um pai que vem com a filha falando, olha, ela fez questão de vir aqui e se despedir de cada um de vocês de tanto que ela gostou, é uma maneira dela agradecer. E quando eu visito o Cine e Tela, que hoje em dia são duas salas de cinema viajando toda semana, parando numa nova periferia, de uma nova cidade, eu não tenho mais como acompanhar o cotidiano, acompanho do escritório, né, mas é a equipe mesmo que vai a campo, é sempre, quando eu vou, eu vou na cabine, né, que é o baú do caminhão, vira a sala de projeção. E sempre que eu entro ali na cabine de projeção, sempre tem bolinho, suquinho, café, eu pergunto, de onde vem isso? É sempre o pessoal ali da comunidade que manda, que é sempre o cinema, quando ele chega, ele é muito bem recebido, né, mesmo lugares que vão, ah, puxa, mas tal lugar tem um índice de violência, tal, mas assim, a gente nunca viveu uma questão desse aspecto nas periferias que a gente vai, muito pelo contrário, sempre os dois sabem muito bem. Obrigada, legal, obrigada.